O agronegócio brasileiro vai receber mais de 115 bilhões de reais para a produção rural. É mais dinheiro para o campo, com taxas de juros reduzidas. E não haverá restrição de recursos para o setor. Das terras de Olivan, na área rural de Brasília, saem 8 mil caixas de pimentão e 7 mil caixas de tomate por ano. Mas a fartura da colheita nem sempre foi assim. O ganho na produtividade chegou com esse trator. Há pouco mais de dois anos, o agricultor tomou o empréstimo de 100 mil reais de uma linha de crédito do governo para comprar o veículo. Ele vai ter três anos de carência para começar a pagar as dez prestações anuais. O compromisso com o banco não preocupa a Olivan, já que a produção da propriedade aumentou 70%. Antes era difícil produzir sem um trator. Eu tinha que pagar a hora de trator, tinha que agendar, às vezes a pessoa não podia vir. E tudo isso atrasava o plantio. Agora eu já preparo a terra imediato, já planto e melhorou 100%, eu digo. Mais recursos financeiros, as juros mais baixos vão chegar ao campo na safra 2012 e 2013. O anúncio das medidas para aumentar a produção no campo e o crédito foi feito hoje em cerimônia no Palácio do Planalto. O Plano Agrícola e Pecuário 2012-2013 vai ter mais de 115 bilhões de reais para investir e também financiar o custeio e a comercialização da produção rural. O valor é 7,5% maior que o da safra anterior e o maior da história. O plano determina ainda a redução média da taxa anual de juros de 6,75% para 5,5% nos empréstimos. E o produtor também deve esperar mais segurança para plantar e colher. O plano safra amplia a cobertura do seguro rural. Serão mais de 6 milhões de hectares assegurados. E como forma de apoiar o cooperativismo agropecuário, o governo elevou o limite de financiamento de 60 milhões de reais para 100 milhões de reais por cooperativa. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, dinheiro não vai faltar para ampliar o espaço da agricultura brasileira dentro e fora do Brasil. Não haverá restrições de recursos caso 115 bilhões sejam empregados de forma a atingir, a não conseguir chegar até o final da safra. Ou seja, não há restrições de recursos. Ainda de acordo com a presidenta, a agricultura brasileira tem um papel essencial para contornar os efeitos da crise financeira internacional. O nosso agronegócio tem um potencial de gerar renda, emprego e de mostrar que o Brasil consegue, é um dos poucos países que consegue criar uma relativa proteção em relação aos efeitos perversos dessa crise de dívida soberana e dívida bancária que afeta o mundo. O governo também estuda a criação de uma agência de assistência técnica e extensão rural para democratizar a informação e tecnologias no campo, com o apoio da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Nós precisamos levar a assistência técnica para a produtora e é diferente a função e nós precisamos ter uma agência de assistência técnica para termos instrumentos visando a atuação junto ao produtor. Obrigado. Obrigado.